Blitz educativa, microchipagem e cadastro para castração de animais estão entre os serviços oferecidos no Parque Alfield nesta sexta e sábado na Semana Municipal de Proteção Animal. A Angélica aproveitou a oportunidade para fazer o cadastro do seu cão Loki, que precisa ser castrado. Ele tem seis meses, a veterinária indicou para poder prevenção de doenças, e aí a gente está querendo fazer. As ações são realizadas hoje até as três da tarde e amanhã, das nove da manhã às três da tarde, pela Prefeitura, com o apoio da Comissão de Defesa, Controle e Proteção Animal da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Fazer esse tipo de evento variado chama a atenção da importância que a gente precisa dar aos animais. Os animais hoje pertencem à nossa família, a gente chama de família multiespécie. Então trazer essa compreensão, essa conscientização é a ideia dessa Semana de Proteção Animal. Até porque essa semana está sendo diferenciada, porque a gente está instituindo no município o projeto da educação humanitária e ambiental, que já tem leis, que veio da Câmara, da vereadora Cátia Franco. E a gente vai implementar a educação humanitária em todas as escolas do município. A veterinária do Canil Municipal explica como é feita a microchipagem de cães e gatos. Recebem o dispositivo aqueles animais que são castrados pelo município e também os que saem do Canil para doação. A microchipagem é um dispositivo que a gente aplica no dorso do animal, é como se fosse um grãozinho de arroz, né? E é um identificador caso o animal se perca do dono. E a gente passa um leitor de chip e identifica e o dono tem um QR Code, né? A Semana Municipal de Proteção Animal termina no domingo com o encontro na UFJF a partir das 9 da manhã. A gente espera que as pessoas vão para lá para nos ajudar a mostrar que animal não é produto e que nós podemos valorizar os animais da nossa cidade. Nesse dia nós vamos ter várias atividades também. A concentração vai ser ao lado da Praça Cívica, no Gramado, às 9 da manhã. Vai ter distribuição de brindes, de camisas para os primeiros que chegarem, né? E aí a gente vai fazer uma caminhada pela universidade para poder fazer uma conscientização das pessoas, chamar atenção para a nossa pauta dessa semana tão importante na nossa cidade.